A PTV, com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, que delícia passar mais um final de semana com vocês. E obrigada pelo carinho de sempre, viu? Olha, hoje no programa tem os preparativos das Olimpíadas Rio 2016. Vamos mostrar como foram construídas arenas, quadras e a Vila Olímpica. É o APTV nas Olimpíadas. Tem também o garçom William Gabriel, que realizou o sonho, gente, de ser cantor. Inclusive já tem CD com músicas próprias, incrível. Tem também Luciano Huck e Angélica, Tony Ramos e Lidiane Barbosa, Tarcísio Neira e Glória Menezes. São os casais que deram certo no giro dos famosos. Tem ainda um jeito diferente de trabalhar em casa, são os home offices. Uma tendência que muitas empresas vêm adotando. No artesanato tem pintura em tecido adesivado com Luiz Moreira. Tem ainda uma turma tentando faturar uma oncinha do APTV no quadro Como Vai Seu Português. E o risoto de açafrão com ragu de costela no Receita de Família. Delícia! Tudo isso a partir de agora. Está no ar o programa da família. Está no ar o APTV. A gente começa o APTV cheio de energia. Vamos mostrar como foi a construção das quadras e arenas para as Olimpíadas Rio 2016. Uma loucura, gente. Veja só como foi. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade em obras. Estamos em plena transformação. Sem dúvida, estaremos prontos para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E sabemos que não há um minuto a perder. Os Jogos acontecerão em quatro regiões. A Barra vai abrigar o Parque Olímpico, o coração dos Jogos. A área do Parque Olímpico tem 1.180.000 metros quadrados. Hoje ele concentra aproximadamente 2.000 pessoas envolvidas. E a apenas cinco minutos do Parque Olímpico da Barra estará a Vila Olímpica. É uma vila para todos os atletas numa única cidade. Eu acho que isso é o que os atletas esperam, o que eles vão poder desenvolver e curtir aqui durante a sua estada. É muito, muito impressionante. Este vai ser um vila e a integração entre o vila e os atletas de treinamento e os atletas de competição vai ser muito, muito bom. O vila é realmente onde os atletas vão ser, sabe, onde os medalhas são muitas vezes ganhadas ou perdidas. Rugby e golfe são os novos esportes dos Jogos Olímpicos de 2016. Um novo campo de golfe está sendo construído na Reserva Marapendi. E depois dos Jogos, ele será o primeiro campo público de golfe do Rio. O estádio do Maracanã será o palco de todas as cerimônias dos Jogos e de algumas partidas de futebol. Ninguém sabia nem o que era isso aqui. Quando a gente entrou, ficou assustado como estava isso aqui. E hoje a gente vê como está lindo assim. Você fazer parte de uma obra, uma mega construção, né, como essa aqui, vai ficar para o resto da vida. A gente é marcado, né. E como chegaremos lá? Para garantir a conexão de todas as regiões dos Jogos, muitas mudanças estão acontecendo no sistema de transportes. A rede de metrô está sendo ampliada e revitalizada. E dois novos sistemas estão sendo criados, o VLT e o BRT. A rede de BRTs inclui as linhas TransOeste, TransCarioca, TransOlimpica e TransBrasil. Você pega o ônibus em menos de 10 minutos e com 35 minutos, 40 minutos, você, no máximo, você está em casa. O Terminal Alvorada, na região oeste do Rio, passou por uma grande reforma. Através do BRT, ele estará conectado à nova linha 4 do metrô, que irá da Zona Sul à Barra. O metrô vai trazer muitos benefícios, vai facilitar você chegar à Barra. Para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, chegar mais rápido ao trabalho, àquele local que você precisa. Após os Jogos, atletas brasileiros de diferentes esportes terão uma nova casa. O Centro Olímpico de Treinamento. Seis instalações permanentes do Parque Olímpico da Barra formarão o maior legado esportivo desse projeto. No Centro Olímpico de Treinamento, teremos mais de 40 mil metros de áreas totalmente dedicadas ao treinamento de atletas de alto rendimento. Estamos a mil por hora para sediar os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul. Não sai daí! Na volta dos comerciais tem a história do garçom e hoje cantor William Gabriel. Voltamos rapidinho. Estamos de volta com a PTV e agora mais musical. Ele começou a cantar cedo. Forte referência com a música sertaneja. Tenho o prazer de receber aqui William Gabriel. William. Alexandre, prazer. Foi meu. Obrigado. É meu, aliás, de estar aqui. Aceitado o nosso convite, né? E a oportunidade também, né? E aí ele veio acompanhado com o Jesus. Com o Maestro Jesus. Maestro. Amigo também, né? Não é só. A honra é toda minha. Prazer em estar aqui com você. Esses dois aqui causam, viu? A história do Gabriel é muito legal. Quando é que você começou a ter esse gosto musical, William? É, Alexandre, eu gosto de música desde criança, na verdade, né? É, música sertaneja sempre mexeu comigo. E, assim, cara, eu comecei a querer mais alimentar esse sonho. Foi daí de um tempo pra cá. Fui atrás de um violão, quis aprender o violão, fazer a aula de canto, que, inclusive, não fiz, assim, bastante tempo, mas foi um pouco de tempo. E daí, depois que eu comecei a fazer aí o violão, um pouco de notas musicais, começou a surgir umas letras de música. Do nada, assim. Do nada. É por Deus, cara. É uma coisa por Deus, que, sem explicação. William, de artista, desses caras que estão aí no mercado, quem é a sua referência musical? O que você gosta de cantar e que você se espelha? Eu gosto muito do Daniel. Ele me espelha muito nas músicas dele, no jeito dele ser simples, né? De tratar as pessoas. Mas, entre eles, tem vários que eu acho muito bacana. O Reinego Solimões. Qual que você gosta de cantar deles aí, do Reinego Solimões? A música do Reinego Solimões, a música lá é No Fim Dessa Estrada. Dá pra tocar um pedacinho pra gente? É uma música que eu curto muito, gosto muito de tanto ouvir como cantar. Então, bora conferir William Gabriel, na PTV. Te procurei pela cidade Em cada rua, em cada esquina, eu te busquei Te procurei Entre o céu e o mar Em nenhum lugar eu pude te encontrar No fim dessa estrada Eu vou estar com você Estacional! Ele é companheiro, um cara que ensina as coisas Que faz... Não só não é aquela pessoa que chega reclamando, ele chega como amigo, explica como deve fazer e tudo mais. Pra mim ele foi uma pessoa muito importante logo quando eu cheguei na empresa. Eu conheci ele já faz uns 5 anos e quando eu cheguei eu não sabia nada e foi ele que me ensinou várias coisas, coisas pessoais, sobre serviço. Então, eu sempre acompanhei um pouco já da história dele, tanto com a parte de violão, eu sempre toquei um pouco de violão e ele também, aí já começou a se interessar e sempre foi uma pessoa, assim, importante pra mim. É fácil definir o Willian, eu acho que é fácil, pela convivência que ele teve desde a infância até agora, esse momento que ele está aqui, mais ou menos, automaticamente 11 anos, teve uma dificuldade de perder a mãe logo um pouco cedo demais, pela idade dele. Hoje se tornou a pessoa que ele é, eu acho muito bonito, não só do trabalho, em todo sentido, ele é uma pessoa que seria admirável, em todo sentido. Sempre estamos conversando sobre isso, né? E ele sempre faz o possível, o impossível, pra tentar fazer as coisas corretas, certas, pra ver se ele consegue dar certo, então eu torço muito por ele. O sonho dele é um sonho bonito, ele é um cara, às vezes até brinquei com ele, que ele é um herói, um batalhador, porque trabalhando o tanto de horário, tipo assim, que ele faz, que ele trabalha, que tem muita responsabilidade em muitas coisas e ter esse sonho, que é um sonho dele, a gente sempre tem brinca de fazer vídeo, pode jogar na internet e tal. Então são coisas que eu acho que ele gosta, acho que ele gosta, é o sonho dele e eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que um dom a gente não esconde. Eu falei, olha, é o negócio seguinte, eu já tentei uma vez em outra profissão, mas não deu muito certo. Por quê? Eu não persisti e não tinha vocação. Agora você gosta, você compõe, você é o cara que tudo pode fazer, só compõe um CD, grava tua música e lança. Que ele continue sendo a mesma pessoa que ele é, que eu acho que com certeza ele vai ser e que todos nós estamos torcendo por ele, ele sabe disso, inclusive particularmente ele sabe disso, que eu tenho uma admiração grande por ele e que ele é um cara maravilhoso. E o sucesso dele com certeza vai conseguir e que eu encontro a mesma pessoa, porque o Willian Gabriel vai vir aí, você pode ter certeza. E eu defino ele numa palavra só, simplicidade. Esse é o Willian Gabriel. O Willian, eu espero aquilo que tu sempre me ajudou. Até aquela vez que eu me acidentei e você fez uma vaquinha com o pessoal aí, ajudou uma graninha que estava precisando. Ó, isso ali sempre marcou no meu coração. E todas as nossas conversas que a gente jogou fora, muitas vezes bebendo uma cervejinha, uma caipirinha. E sucesso na vida. Como eu sempre falei, Willian, você é o cara que nasceu pra brilhar na música, no show, no palco. Tira essa tua timidez e encara esse mundão aí. Porque dom e talento tem até demais, bicho. Agora só falta brilhar nesse mundão aí, hein? Eu desejo uma boa sorte pra você. Muito sucesso. Que Deus vai continuar sempre te abençoando. E é isso aí, cara. Só tô torcendo por você. Eu e todo mundo. Agora estou apaixonado. A loura me pegou. Mas eu dei um vacilo quando olhei para a plateia. A morena me laçou. Vocês agora... Agora estou apaixonado. A loura me pegou. Mas eu dei um vacilo quando olhei para a plateia. A morena me laçou. Essa galera aí ia dar pesada, hein? Cara, como que você faz pra dividir? Porque você trabalha como garçom nessa churrascaria. Divide seu tempo em compor, em criar e show e administrar todo mundo. Como que você consegue controlar tudo isso, cara? Pra você o dia tem que ter 30 horas. É, eu acho que sim, cara. Porque o descanso fica meio distante, né? É um pouco... Na verdade, um pouco até meio complicado, né? Você trabalha assim de garçom, mas tem uma certa responsabilidade também, como eu sou o mais velho da equipe lá. O pessoal... É bacana isso também, cara. Que o pessoal me respeita, me considera pra caramba. O que a gente consegue ver no depoimento ali é que é uma pessoa muito querida, né? Ajuda as pessoas. Você ajudou um colega seu ali. Todo mundo fala muito bem de você. E ele falou assim, ó... Imprime um CD aí e sai pro show. Mas o CD já tá pronto, né? É. O CD já tá aqui, ó. O CD tá aí, ó. Veneza. Já tá pronto aqui o CD, né? Tem 14 músicas com a produção do Gerson Brito, que tá aqui. Aliás, a música que ele acabou de cantar agora há pouco aí, do Rio Negro Solimões, é dele, a letra. Premiadíssima também, né? Tá muito bem assessorado também, né, Alvinha? Também tá legal, cara. Tem muita coisa aqui nesse álbum bacana pra caramba. Uma delas que a gente cantou no dia que a gente foi lá fazer esse vídeo com os seus amigos foi A Morena Milassou. A Morena Milassou. Mas você namora uma loira. É. Como fica isso? Eu tava tentando tocar uma música do Rio Negro Solimões. Falei uma música, as músicas cautas do Rio Negro Solimões, como é que é as notas e tal. Aí eu tava arranhando as notas lá e nessa aí surgiu essas palavras, veio essas palavras na minha cabeça e eu comecei. Você começou pelo refrão também. Arranhar essas músicas aí. Vamos ouvir? Arranhar. Vamos lá. Vamos ouvir. Simbora lá. Simbora? A Morena Milassou, hein? Dei um pulo deste boi no chapéu balanço. Dei um beijo na calgão, meu coração se apaixonou. A porteira foi se abrindo, a galera agitou. Quando eu vi aquela loira, a empada caiu de amor. Agora estou apaixonado. A loira me pegou. Mas eu dei um vazio. Quando olhei para a plateia, a morena me lançou. Agora estou apaixonado. A loira me pegou. Mas eu dei um vazio. Quando olhei para a plateia, a morena me lançou. E a morena me lançou. Firmeza. William, eu queria que você deixasse o seu contato aí para a show, as suas mídias sociais, Facebook, Instagram, para a galera começar a acompanhar você. Contrata para a show também. Não é isso? Começar a rechear a agenda do William. Então vamos lá. O meu contato, as pessoas que já tem o CD em mãos, por exemplo, aí tem o CD, tem dois telefones aqui. Um é 015-981-22-6153. Aí o outro telefone aqui na sequência é 19. É 9-8287-106. Aí tem o meu Facebook, que é o William Gabriel e o Instagram também. Tudo junto. William com dois L's. É isso? Isso. É o William com dois L e A-N no final. E o Instagram, como que a gente acha você lá? O William Gabriel também. O William Gabriel também, desse mesmo jeito. Exatamente. Olha, e você vai ficar com o William Gabriel, que está me deixando louco. Não saia daí, porque depois do intervalo tem muito mais, mas antes tem o William Gabriel. Estão vendo esta mulher, que diz o que ela quer. Ela está rebolando, está aqui, está me provocando. Ela já desfilou, todo mundo aprovou. Essa mulher é demais, olha o jeito que ela faz. Em cima, embaixo, com ela eu me encaixo. De um lado pro outro, ela está me deixando louco. Em cima, embaixo, com ela eu me encaixo. De um lado pro outro, ela está me deixando louco. Estão vendo esta mulher, que diz o que ela quer. Ela está rebolando, está aqui, está me provocando. Ela já desfilou, todo mundo aprovou. Essa mulher é demais, olha o jeito que ela faz. Em cima, embaixo, com ela eu me encaixo. De um lado pro outro, ela está me deixando louco. Em cima, embaixo, com ela eu me encaixo. De um lado pro outro, ela está me deixando louco. Valeu! Meu velho, obrigado. Obrigado, gente. Foi um bom prazer. Obrigado. Já estamos de volta. E agora no Giro dos Famosos, conheça os casais que deram certo no cinema e na TV. E está no ar mais um Giro dos Famosos. O quadro de hoje está duradouro. Vamos falar dos casamentos que mais deram certo no meio das celebridades. E pra começar, Luciano Huck e Angélica. Eles começaram a namorar oficialmente em 2004. Mas Luciano já deu entrevistas dizendo que eles já estavam juntos um pouco tempo antes. Assim que ela terminou com o Maurício Matar e ele rompeu com a socialite Astrid Monteiro de Carvalho. Victoria e David Beckham. Eles se conheceram em um evento de caridade em 1997 e começaram a namorar pouco tempo depois. Após dois anos, eles já estavam subindo ao altar pra dizer sim, aceito. O casal é pai de quatro filhos. Beyoncé e Jay-Z. Eles começaram a sair após ela participar de um disco do rapper em 2002. Os dois se casaram em segredo no dia 4 de abril de 2008 e estão juntos até hoje. Os atores Kevin Bacon e Kira Sedgwick começaram a namorar após trabalharem juntos em um filme para a TV em 1987. E se casaram um ano depois. Eles estão casados até hoje e são pais de dois filhos. Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão juntos desde 1969 e possuem uma bela história de amor. Já são 42 anos de casamento. Eles possuem dois filhos, Rodrigo e Andréia, e dois netos, filhos de Rodrigo. Outro Tony, mas dessa vez o nosso rock'n'roll. O titã Tony Bellotto e a atriz Malu Mader são casados desde 1990. Pais de dois meninos. Eles formam um dos casais mais low profile da geração atual. Aversos a aparições públicas, eles nunca dão declarações sobre a vida pessoal. Em 2001, trabalharam juntos na adaptação para o cinema de Bellini e a Esfinge, primeiro romance de Tony. Hora de falar do casal mais talentoso da TV. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Eles se conheceram na extinta TV Tupi em 1961. Os Pombinhos mantém uma relação de mais de 50 anos. Trabalharam juntos e marcaram época. Para finalizar, William Bonner e Fátima Bernardi se conheceram em 1989, quando assumiram a bancada do Jornal Nacional. Recém-separada do primeiro marido, Fátima resistiu há alguns meses às investidas do colega antes de topar sair para jantar com ele. Três meses depois, já estavam casados. O Giro dos Famosos fica por aqui. Até a próxima! Daqui a pouco tem uma tendência que muitas empresas vêm adotando, é o home office. Já, já a gente conta tudo isso para você. É logo depois do intervalo. E continua o APTV. Olha, gente, para quem mora num grande centro, é um horror sair de casa e chegar ao trabalho, não é mesmo? Por isso que vem surgindo entre as grandes empresas o trabalho em casa, o home office. Mas como fazer para se desligar da rotina do lar e focar no trabalho? A gente vai saber agora nessa matéria com Alexandre Gomes. Trabalhar em casa é o sonho de muita gente. Para quem mora nas capitais, então, é uma mão na roda. Evido daquele estresse do dia a dia, as home office vêm ganhando cada vez mais adeptos. É, na verdade, o meu ramo de atividade. Eu trabalho, como eu sou consultora de imagem e maquiadora, eu vou até as minhas clientes, normalmente. Então, eu sempre precisei de um canto num escritório para desenvolver todos os meus projetos, os meus materiais, das clientes e tudo mais. Mas a minha atividade mesmo, o meu trabalho mesmo, é na casa das pessoas. E, pelo visto, uma tendência que veio para ficar. O que não falta na internet são canais e tutoriais ensinando como montar o seu home office. O da Marina Coelho tem mais de 39 mil visualizações. Ela dá diversas dicas importantes na hora de decidir pela escolha de trabalhar em casa. Eu estou super feliz com o resultado, assim, do meu cantinho. Eu quero ainda melhorar mais, colocar mais coisas e, enfim, aos poucos a gente vai fazendo. Está bem melhor para mim, editar vídeo, montar posts, responder comentários, e-mails, enfim. Então, está bem legal. Espero que vocês se inspirem aí também a fazer. Eu sei que muitas minhas que me assistem também são blogueiras. O canal da Andy Benítez vai além. Mostra até como fazer a aplicação da decoração para o seu cantinho especial. Olha, o que eu acho importante é você criar um canto para trabalhar. Não adianta falar, ah, eu vou trabalhar na cozinha ou vou trabalhar na minha sala. Cria um canto, o que seja na sala, num cantinho, mas põe uma mesa, põe o teu computador, organiza seus lápis, canetas, um bloco de notas, enfim, o que você for usar, mas num canto da sua casa. Pode ser pequenininho, pode ser uma mesinha encostada numa parede que não está sendo usada. Mas eu acho que é importante você criar um cantinho para isso, para você sentar. E toda a tua atitude muda. Você não está sentada num sofá com uma bandeja e o computador em cima. Você está num cantinho, numa cadeira, numa mesinha, organizada, parada, focado para aquilo. Segundo pesquisa publicada no site da PUC Campinas, mostra que mais de 56% dos profissionais liberais aderiram ao home office. E a tendência é crescente. Eu acho que hoje em dia, na verdade, acho que é uma tendência de mercado no mínimo as empresas começarem a dividir os dias. O que eu tenho são amigas que trabalham muitas vezes, duas vezes por semana ou três vezes por semana de casa e duas vezes na empresa. Então acaba não perdendo esse contato. Eu acredito sim que se ficasse todos os dias da semana trabalhando em casa, sem nenhuma reunião ou nenhum encontro semanal ou quinzenal, talvez, com a empresa, talvez fragilize. Mas eu acho que é uma tendência de mercado por inúmeros motivos. Os motivos para a empresa querer que você trabalhe em casa são diversos. Mas será que todo mundo tem perfil para isso? Olha, eu acho que tem que ter um pouco de perfil. Eu acho que é um pouco dessas coisas. Eu acho que você... Como é uma tendência de mercado, eu acho que as pessoas vão começar a ter mais jogo de cintura e mais disponibilidade para fazer isso. Mas eu acho que você tem que ser disciplinado em casa, porque tudo e qualquer coisa em casa vira um problema. Então, se eu estou no escritório e de repente quebra alguma coisa na cozinha, quebra o meu pensamento, quebra a minha rotina, eu paro, levando, vou ver o que aconteceu. Alice avisa que para o trabalho render é fundamental a mudança de atitude. Você trabalhar de pijama ou com cabelo sujo, com a cara limpa, você não rende o que você normalmente renderia. Não precisa fazer uma maquiagem, mas arrumar a pele. A hora que você passar em frente a um espelho, você vai se ver bonita e voltar para o trabalho. É bem importante, já está provado que influencia na produtividade. Depois de maquiada e tudo mais, Alice encara uma rotina diária de sete horas de trabalho. Em casa mesmo. Disciplina e respeitar horário. Você tem que focar, você tem que separar as horas de trabalho, o mesmo tempo de trabalho que você teria na empresa, você tem que separar para fazer isso na sua casa. Então, você tem que se organizar para conseguir ficar trabalhando naquele momento, focado no trabalho, na sua função. Então, se ainda pretende aderir a essa tendência, bora escolher o cantinho para o seu escritório. Em mãos à obra e bom trabalho! Você viu que não é tarefa fácil vencer esse desafio, não é mesmo? Para quem gostou da ideia, boa sorte e bom trabalho! E olha, daqui a pouco tem aqui no APTV artesanato bem bacana com Luiz Moreira. A gente volta já! Olá pessoal, eu sou o Luiz Moreira e desta vez vim aqui para mostrar uma pintura no tecido adesivado. Uma coisa fácil e simples. São estas películas que você encontra no mercado e elas já vêm com a cola sobre o avesso. Muito fácil de aplicar, vocês vão ver. O que temos que fazer? Primeiro, escolher o motivo. Eu recortei ele, tudo bonitinho, do jeito que você quer. Cada folha rende muito. Vou colocar sobre o tecido escolhido, na posição que melhor encontrar. Cubro com papel manteiga e o ferro de passar em posição algodão. Vamos colocar em cima e deslizar. Para lá e para cá. Seguros alguns segundos, aonde a sacola vai começar a derreter e fixar sobre o tecido. Feito esta primeira etapa, ele não ainda fixou plenamente. O que precisamos fazer para ela fixar? Vou virar pelo avesso e continuar aplicando mais alguns segundos o ferro sobre o tecido. É agora, nessa parte, que a pintura vai fixar sobre o tecido. A cola derrete e faz a fusão perfeita entre os dois elementos, o adesivo e o tecido. Sempre segurando alguns segundos. Eu já tenho uma pintura bem fixada e preparada. Agora, se você não gostou nele porque ele ficou muito simples, temos como melhorar isso. Vamos ver como? Bom, vamos tirar a nossa tábua daqui. Preparar o tecido com uma placa de MDF por baixo dele, para a umidade não interferir. Aí sim, eu tenho a nossa bombinha, o nosso pulverizador contendo o álcool 46. Somente o álcool dentro dela. O que eu vou fazer? Vou aplicar uma leve umidade para hidratar o tecido e abrir a trama dele. Aí, em cima disso, eu posso vir com um pincel de cedas macias e algumas tintas para tecido. Aqui, a gente vai trabalhar com o branco, o verde musgo, púrpura, amarelo ouro e o sépia. Vamos colocar um galho para suportar esse desenho. Então, eu venho com sépia, verde musgo e branco. Bato, soltou a tinta, puxo o galho. Aqui, ó, uma lateral, faltou tinta, subiu, novamente mais um galho, do outro lado, saiu aqui em cima. Vou fazer umas folhas, verde musgo com branco. Verde musgo e branco. Sempre colocando bem de leve, bem aleatório. Você já vai fazendo uma fusão entre a pintura que eu estou colocando e o adesivo. Agora, o adesivo também dá a probabilidade de você alterar as cores. Por exemplo, as flores estão muito clarinhas. Vou pegar um pouco do púrpura. Um pincel de cerdas duras e venho passando do miolo para fora. Essa daqui eu quero que ela fique mais escura. Essa clara. Essa daqui também. Vou passar um pouco. Quero que essas cores dê um nuance sobre as folhas. Então, em algum ponto, jogo um pouquinho dessa tonalidade. Lembrando, a cor vai do miolo para a ponta e branco da ponta para o miolo. Então, pincel macio, peguei o branco. Eu venho realçando o branco das pétalas. Olha aqui. É muito simples. É só seguir o desenho que está por baixo. Então, vocês já vão conseguir dar o efeito. As outras, eu quero só um pouquinho mais de volume. Então, eu estou usando somente o branco. E assim, elas vão ficar bem mais claras em relação àquela outra que eu coloquei, o púrpura. Para cá. E venho espalhando. Volto no pincel de cerdas duras, amarelo ouro com branco. Aplico no miolo. Sempre a parte de baixo, onde está o cabinho, um pouquinho do sépia. Sobre o passarinho, vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou passar para dar um brilho a mais na pigmentação dele. Posso também pegar um pouquinho do branco e aplicar sobre algumas folhas, onde eu quero que ela tenha um realce com mais luz. Então, isso vai ajudar a dar movimento para o nosso trabalho. Está vendo como é simples? O que vai ocorrer? Como eu, teoricamente, pintei e coloquei tinta sobre esse adesivo, vamos aguardar uma secagem de 72 horas e virar pelo avesso e novamente vamos passar para a fixação da tinta. O adesivo, se não fosse pintado, não precisava. Mas eu coloquei a tinta, é importante que a gente volte a passar o ferro sobre o avesso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. No meu site, que é o www.luismoreira.com.br, há vários modelos desse adesivo à sua escolha. Tá bom, pessoal? Até uma próxima, Vânia. Espero que tenha gostado dessa técnica. Um abraço. Como vai o seu português? Oi, gente. Começa agora mais um quadro Como vai ser o português. E eu quero saber como está o português da Simone. Tudo bom, querida? Tudo bom. Que bacana. A primeira corajosa aqui de hoje, gente. As mulheres são sempre ousadas, né? Impressão minha ou... A gente sempre está na frente? Sempre tem que ir na frente. Os homens que nos perdoem, tá, gente? Tem um monte de homens que nos assistem, mas é só uma brincadeirinha. Vamos lá. Eu vou explicar para o pessoal de casa como funciona a brincadeira. Então, eu tenho palavras do nível fácil, médio e difícil, sendo que fácil vale 10 reais, médio vale 20, difícil 50. Não precisa saber o que significa a palavra. É só você saber a escrita correta, beleza? Preparada, Simone? Preparada. Então, o pincel é teu. Vai de fácil, médio e difícil? Vamos, né, médio? Eba! Vamos começar tentando aí 20 reais, gente. Atenção, olho no quadro. A mãozinha você dá, coloca no envelope aqui, segura lá com a outra mão o pincel. Olhinho no quadro. Lembrando que quem está assistindo não pode assoprar, hein? Gente, vamos torcer para a Simone levar 20 reais. A palavra é suscitar. Suscitar. O pessoal está na dúvida. Vamos, vamos ter certeza? A palavra suscitar se escreve com SC. Ai, gente, por um S. Quase levou vintão. Fala sério, Simone. Quase, quase. Aqui é SC, tá bom? No lugar aqui do C. Ah, foi por pouco, hein? O que será que significa essa palavra suscitar? Você já conhecia essa palavra, Simone? Não. Não, primeira vez? Primeira vez. Vamos falar para o pessoal de casa o que significa o ato de... Encorajar. Tá bom? Ficou aí para nós o conhecimento. Simone, muito obrigada por participar. Faz biquinho lá para a PTV, gente. Não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima. Obrigada, querida. Tchau. Tchau. E a segunda participante de hoje é a Maria José de Oliveira Rosa Especial. Pegou aí de novo. Maria José de Oliveira Rosa Especial. Especialíssima, gente. É a Marrom de Campinas Especial. Parente da Alcione. Curte o Leonardo. Canta aí um pedacinho da música da Alcione ou do Leonardo. Deixa o samba morrer, deixa o samba acabar. Quem é o cantor? Olha, se ela ganhou ou não, eu não sei. Mas já arrasou, viu, gente? Já estou adorando, viu, Maria? Já arrasou. Obrigada pela participação. Vamos lá. Você vai de fácil, médio ou difícil? Eu quero, claro que é o fácil, né? Vamos lá. Bora. Trabalhar. A mãozinha aqui no envelope, tira uma palavra sem olhar. Opa, olhinho pra lá. Opa. Maranhense é apressado, né? Maranhense, amo aquela terra, gente. Guaraná Jesus, adoro. Adoro. Maravilhoso. Especial. Vamos lá, estou torcendo pra você, hein? Olho no quadro. Um, dois, três e já a palavra é sensatez. Ah, não. Gente, moleza. É muito difícil. Não é difícil, não. Vamos lá, Maria. Vamos lá, vamos lá. Não sei. Vamos lá, Maria. Eu não deu branco. Atenção. Gente, deu branco. Rolou ou não rolou? O que você acha? Vai ou não vai ganhar? Acha que não? Ah, meu Deus. Será? Será, gente? Olha. Deu branco, gente. Deu branco, gente. Deu branco, ó. A idade também já dá um branco. A idade, né? A palavra certa é sensatez. Vamos lá. Tem o Z no final. Era o N aqui. E tinha um Azinho ali que não tem. Vamos lá, gente, ó. É o N aqui. Sensatez. Nossa, é tão fácil. Quase, 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 quase. Mas quem sabe na próxima, né, Maria? Quem sabe na próxima, né? Tá bom. Ah, não. Fica aqui, fica aqui. Tá com pressa de ir embora, não? Fica aqui. Eu não, tô adorando. Loura linda, maravilhosa. Momento artista, gente. Foto. Especial. Vamos lá. Por favor, a palavra significa equilibrado. Uma pessoa que age com bom senso, que tem sensatez. Ah, eu adorei você aqui no quadro. Não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima. E a terceira participante de hoje é a grande Nair, gente. Olha que covardia, gente. Eu tô de salto. Não vale isso, né? Não vale, né, Nair? Ah, poxa vida. E aí, Nair, tu gosta de português? Gosto. Gosta? Gosto. E você é daqui de Campinas? Não, eu sou da Paraíba. Do Paraíba? E mora aqui? Tá de passagem? Não, eu moro aqui. Olha que bacana. Vamos lá. Fácil, médio ou difícil, Nair? Vamos difícil, né? Porque se errar, é logo tudo... Se errar, é porque foi difícil, viu, gente? Foi difícil. Vamos lá. Nair, olha. Atenção, olho no quadro, mãozinha no envelope. Você tira uma palavrinha sem olhar. Sem olhar, sem olhar. Eu espero que você consiga. Essa palavra é conhecida, hein, gente? Um, dois, três e já. A palavra é kitnet. Tá na dúvida? Aceitei. É. Gente, a palavra kitnet é uma palavra difícil mesmo. Olha só. Vou até pegar aqui para corrigir, porque realmente é diferente, olha. Não foi dessa vez, Nair, ah, poxa vida. Você falou pra mim que não tem coisa de inglês, hein? É que essas palavras são agregadas. Elas fazem parte do nosso dicionário hoje em dia. Eu fiquei triste, Nair. Não vale. Mas você vê, né? É quase sério, né? Paraíba, mais de 30 anos. Gente, tá escutando aí, ó, corajosa. Né, estudou até a quarta série, mas não importa. Tem que se arriscar mesmo. Quem sabe, né? Pensou levar cinquenta, Nair? Essa palavra aqui não é no meu vocabulário. Ah, não importa. Obrigada pela participação, viu, querida? Um beijo lá para o pessoal da APTV. Palmas para a Nair! Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá, pessoal de casa. Sou o chefe Marcos Rilo, da cantina Vila de Pasta, em Praia Grande. Um grande abraço à Vânia Coelho. E hoje nós estamos com uma receita sensacional. Risoto de açafrão com ragu de costela. Tome nota dos ingredientes. Para o risoto de açafrão com ragu de costela, os ingredientes são 300 gramas de ragu de costela, 300 gramas de arroz carnaroli, que é um arroz tipo italiano, 2 dentes de alho batido, 50 gramas de parmesão ralado, 30 gramas de manteiga de açafrão, mais ou menos 750 ml de caldo de legumes ou frango e um cálice de vinho branco. Bom, vamos começar nossa receita falando do ragu de costela. Ele é bem demorado, é algo delicado e demorado. Aqui se trata de uma costela bovina, ela é cozida durante umas 2, 3 horas, desfiada. Depois volta a panela com cebola, vinho tinto e faz toda uma redução para que chegue nesse ponto. Outro dia talvez nós venhamos aqui e faremos essa receita. Caso não tenha costela ou as pessoas não gostem, façam com carne de segunda. Eu digo de segunda porque é uma carne que tem mais gordura e mais fibras, então ela vai ficar bem mais macia e suculenta. Então o ragu já está aqui, já está quentinho. Nós vamos colocar ele de lado e vamos dar início ao risoto, ok? Bom, para iniciar o risoto nós colocaremos um fio de azeite, a manteiga, deixa derreter. Bem, aqui nós vamos utilizar o arroz carnaroli, que é um arroz com um grão mais premium, algo mais nobre. Nós da Cantina de Vila de Passa pesamos por um arroz de qualidade melhor. Então utilizamos o carnaroli. Então a manteiga começou a derreter, nós vamos entrar com o alho. O alho batido está em restaurante, utilizamos muito alho batidinho. Bom gente, ao contrário do que muitos dizem, alho não se frita, não se queima o alho. Subiu, aquele cheirinho de alho frito, aquele aroma maravilhoso de alho, nós já vamos entrar com o nosso arroz. E vamos mexendo para que dê uma pequena fritada. Viu que já está bem misturadinho o arroz, bem fritinho? Nós vamos entrar com o vinho branco. O risoto, o segredo dele é ter paciência. Não adianta querer acelerar que vai dar errado. E é o mesmo processo, que você nunca pare de mexer. Para que os grãos se esfreguem, soltem mais amido, que dê uma cremosidade ideal para o risoto. Pronto, novamente, começou a secar. Aí nós vamos colocar aos poucos o nosso caldo de frango. Esse caldo ele é feito você cozinhando frango e legumes da sua preferência. Depois peneira e aí nós vamos adicionando aos poucos. Vamos mexendo até chegar no ponto desejado. Em restaurante nós deixamos ele um ponto cozido para que nós conseguimos finalizarmos e darmos vários sabores ao risoto. Em casa nós podemos fazer direto. Bom, aqui nós continuamos mexendo o arroz, o arroz carnaroli. Dá em média, como eu disse, de 15, 18 minutos, depende do fogão de cada um. Nesse ponto que está o arroz, é que nós damos o sabor que a pessoa quer no restaurante. Hoje nós faremos o risoto de açafrão. Mas você em casa pode fazer de palmito, de carne, de frango, de rúcula, de tomate seco. O sabor que você imaginar. De morango com champanhe também fica muito bom. Então esse é o momento de entrar com o sabor do risoto. Então nós vamos entrar com o açafrão. E caso vocês perceberam, eu não coloquei sal. O sal nós colocamos no final. Que aí nós provamos para ver se está ok o sal. Então entramos com o açafrão e o risoto já vai ficando amarelinho. Bom, chegando nesse ponto, agora nós vamos começar a acrescentar o sal. Sal e pimenta. Para cada quilo de sal, você coloca 100 gramas de pimenta branca moída. E isso você usa para tudo na sua casa. Para o arroz, para o feijão, e você vai ver que vai dar uma diferença bem legal. É mais uma dica aí, um segredinho de chefe que a gente está passando especialmente para vocês. Bom, chegando nesse ponto, nós vamos desligar. E agora nós vamos fazer um processo que nós chamamos, trocar aqui do fogo, se não continuar cozinhando. Que na Itália chamam de mantecar o risoto. Que nada mais é do que adicionar manteiga fria e parmesão. Que é a nossa finalização. Então a manteiga. Manteiga fria. E o parmesão ralado grosso, ou fino. Não tem problema. E vamos misturando tudo novamente. Até com que a manteiga e o parmesão fique totalmente derretido. Prontinho. Agora nós vamos à nossa montagem. Só pegamos aqui. Centraliza o risoto. Bem farto o prato. E agora nós colocamos o ragu em cima. O ragu, como nós já dissemos, como é feito. Caso tenha alguma dúvida, teremos a receita lá no site da casa. Bastante ragu também. Uma coisa bem farta. A comida italiana pede fartura. Aquela coisa de mãe. E aí vamos finalizar. Novamente, como eu disse. Azeite de manjericão. Fica uma coisa também brasileira. Verde e amarelo. E uma decoraçãozinha. Para finalizar. Bom, nosso prato está pronto. Nosso risoto de açafrão com ragu de costela. Agora vamos fazer a parte difícil, que é provar, para ver se está bom, né? Quente. Gente, fenomenal. Muito obrigado. Um grande abraço à Vânia Coelho. Caso tenha alguma dúvida, não consigam fazer a receita, dê uma olhadinha no site da casa. Ou então nos visite no Vila de Passa, em Praia Grande, Rua Mococa 131. Será um imenso prazer atendê-los vocês. Muito obrigado e até a próxima. O APTV de hoje fica por aqui, mas eu te convido a rever essas e outras matérias lá no nosso site, aptv.com.br ou no nosso canal do YouTube, tá bom? Uma ótima semana. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Beijão. Até semana que vem. Tchau.